Na manhã dessa quinta-feira aconteceu aqui no município de Rolim de Moura, aqui no quartel da Polícia Militar, a passagem de comando do 10º Batalhão da Polícia Militar, onde tinha como comandante Clodomar José Rodrigues e ele passou o comando da Polícia Militar nesta manhã de hoje para o capitão Tiago Rafael Campos da Silva, que a partir de hoje assume aqui o 10º Batalhão do município de Rolim de Moura. Agradecimento, agradecimento a cada um desses policiais militares que fazem a segurança pública acontecer em Rolim de Moura. Temos problemas, como todos os municípios, como todos os estados do Brasil com relação à segurança pública. O nosso diferencial é que aqui nós temos policiais militares, homens e mulheres dedicados, que fazem a diferença no patrulhamento, fazem a diferença nos trabalhos sociais, fazem a diferença no serviço administrativo. Isso é que gera o resultado. Muito há por se fazer pela segurança pública. Nós chegamos nesses quatro anos aonde foi possível chegar. Eu saio com essa certeza de que 100% de mim foi dedicado para que a gente pudesse alcançar o máximo possível. Só que muita coisa tem para se fazer. A felicidade de estar passando o comando para o capitão Campos é porque eu conheço a capacidade do capitão Campos, eu conheço o potencial de trabalho do capitão Campos e tenho certeza que Rolim de Moura vai ganhar muito com a chegada dele aqui. Eu até costumo dizer, estou dizendo nessas semanas aí, que a chegada do capitão Campos aqui, dentro de pouco tempo, apagará a passagem do capitão Rodrigues. Isso não é ruim, isso é bom, porque Rolim de Moura ganha com isso. A tropa ganha com isso, a cidade ganha com isso, a população da Zona da Mata, qual todo o batalhão compreende, ganha com isso. Então, as minhas palavras ficam de agradecimento. Obrigado, Rolim de Moura, pela receptividade. Obrigado, Rolim de Moura, pelo carinho, atenção à minha família. Faço parte da família Rolim de Moura, porque levo daqui vários afilhados, vários amigos que eu levo no meu coração. Então, para cada um de vocês, povo de Rolim de Moura, fica o meu abraço e o meu agradecimento. Com a misericórdia de Deus e com a colaboração de uma tropa que é destaque há muito tempo, tenho a honra de assumir o comando das mãos do capitão Rodrigues, meu amigo pessoal. Espero aqui poder contribuir com aquilo que eu desenvolvo em mais de 15 anos de serviço público, ajudar o batalhão no desenvolvimento das suas ações, das suas prioridades e, sobretudo, conseguir otimizar o policiamento, prover a melhor segurança para a população, que é essa nossa atividade de fim. Então, pretendo desenvolver um trabalho de parcerias, com muita austeridade, mas, sobretudo, de resultados, que nós possamos mensurar os resultados atuais e tentar sempre, numa busca constante de aperfeiçoamento, melhorar os resultados de segurança pública e levar a população de Rolim de Moura e toda a região circunvizinha da zona da mata, mais segurança, mais conforto e mais tranquilidade em termos de segurança pública.